Conhecendo a flor da cica Conheça a flor da cica Vocês pensam que isso aqui nunca dá flor É uma espécie de uma espada Você pode ver todas Todas é uma espécie de uma espada A flor dela Aí dá semente Vocês acham que não dá semente? Impressionante Quem falava A flor da cica É uma espada Aí com Uma média de 5 a 6 frutos Eu não sei não rapaz Eu acho que eu vou andar comendo esse troço aqui Se for gostoso eu vou amansar esse negócio aqui Eu vou amansar Vê o tamanho da cica Esse aqui é um pezinho Rapaz, cortei no bichão Um pezinho cortei no bichão De uns 60 centímetros De uns 60 centímetros Sem foio e sem raiz Falei vou plantar esse negócio aqui Eu ia no lixão pegar material Para reciclar aqui Aqui é um tanco combustível Feito um tanco combustível Feito um escritório no tanco combustível Mais 3 mil pneu Está sendo reutilizado Como vocês estão vendo aqui Olha lá Pneu Então eu achei isso aqui E plantei E olha o que deu Deu flor Deu flor Deu flor aqui Olha que bonito Rodei o pé de flor Da cica Rodei o pé de flor da cica Rodei Rodei Ele despencou Debuiu quase toda a foia dele A foia dele Dá quase outro tanto Tamanho disso aí Aí Porque debuiu as foias dele Aí ó Você pode ver Só está a foia de cima Rapaz debuiu toda a foia E aí começou a dar foia pequena As primeiras foias Eu pequeno Está vendo Mas vai dar foia grande Sim Claro Vai dar foia grande Claro Vai dar foia grande Vocês vão ver Foia grande aqui Olha a minha casa Aqui Olha Mas a primeira Que é a foia Conheça a flor da cica É Flor da cica Claro